Bem galera, então estamos aqui Eu peguei essa panela aqui Eu não sei se vocês estão vendo E eu vou botar Vou ligar o fogo Alô galera do meu canal Valeu pra vocês E mais uma vez Deixarem o seu gostei É claro que é pra ajudar o canal Não, relaxa Mas sai de novo É excepcional E ele está ótimo Beleza pra quem quer ver Pra poder se distrair Alô galera do meu canal Mariana Minho Vamos lá, vou fazer de novo a chamada E vocês vão ver Por favor gente Vamos lá Alô galera do meu canal Mariana Lima Corra Fuc Começa de novo Rapaz, fazer essas chamadas É chato Quem pensa que é bom Fazer essas chamadas É horrível Você tem que fazer uma chamada Que o pessoal vai gostar Logo do início Pra poder sair Pra poder ver o vídeo até o final E eu tenho que fazer mais uma vez Com um vídeo excelente Vocês vão Eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo Vão amar mesmo Mas antes Da gente começar a ver o vídeo De vocês ver o vídeo aí Eu gostaria de pedir pra vocês Ativarem o sininho Ative o sininho aí Porque vocês Precisam receber As notificações Ou seja Toda vez que eu postar um vídeo Aqui no meu canal Vocês vão receber Eu não preciso Aqueles links pra vocês Então Ativem o sininho Por favor Certo E se inscreve no canal Quem já é inscrito E não tá Com o sininho ativo Ativa o sino E quem Não está inscrito No meu canal Por favor Se inscreva no canal E já ativa O sininho Ok Então é isso galera Eu vim aqui para falar pra vocês Sobre uma coisa muito interessante Tava eu tomando banho E aí eu lembrei Pensei aqui na minha cabeça Que a gente sempre Quando toma banho A gente não utiliza Todo O sabonete Não utiliza Sempre fica aquele restinho Vamos dizer que vocês Obram até acabar Todinho Claro que não Então Eu mesmo Tive uma ideia Eu sempre vou Juntando Eu junto Às vezes As barrinhas Aquelas Barrinhas que ficam E como eu tenho Muitos aqui em casa Que eu vou Eu tenho pena Não sei Mas eu tenho pena De jogar fora Mas aí Às vezes eu jogo fora Às vezes eu não jogo Às vezes eu junto Tem gente aí também Que pode jogar E também Tá fazendo como eu Junto Então Eu tive uma ideia De fazer uma coisa diferente Eu vou Pegar Essas barras aqui Muitas barrinhas De sabonete Mas tudo assim Tudo gasta Tá vendo Barrinhas assim Desse jeito E o que é que eu vou fazer Eu vou pegar Essas barrinhas aqui E vou Derreter Vou fazer Uma barra grande Eu vou fazer Uma criação Gente Eu nunca fiz isso É a primeira vez Que eu vou fazer Eu tive um estalo Tava tomando banho E aí tive um estalo Fazer Pegar pra ver Se vai dar certo Então eu quero De antemão aqui Pedir pra vocês Me acompanharem nisso Nessa experiência louca Que eu vou fazer Não sei se vai dar certo Se der certo Ótimo Vai ser ótimo Mas se não der certo Ficou A intenção De que Podesse dar certo Então é isso galera Vamos pro vídeo Vamos fazer aqui agora Eu estei aí viu Beijo Vamos pro vídeo Bem galera Então Estamos aqui Eu peguei Essa panela aqui Eu não sei se vocês estão vendo Essa panela aqui né E eu vou botar Vou ligar o fogo Como é claro Tá vendo aí Peguei o fogo E vou colocar As barras de sabonete Todas Dentro Da panela Né E vou mexer Pra ver o que vai acontecer Quero derreter Claro E vamos ver O que é que vai acontecer Eu quero que vocês Acompanhem comigo Né Aí Vocês estão vendo Que eu já estou Não coloquei nada Simplesmente Só foi mesmo Os sabonetes Né Que eu vou Derreter aqui Eu quero que vocês Acompanhem De perto Essa experiência Não sei se importa Alguma coisa Mas o cheiro Tá ótimo Ai ai Vamos ver Se vai Não sei o que é que vai acontecer Mas Será que vai exalar Será que vai virar água Será que vai virar o que Então Estão vendo ai Galera Espero que estejam vendo O cheiro tá Forte Galera Então vocês estão vendo ai Que tá criando Uma coisa Ó No Com sabonete Mas não tá derretendo É como se eles estivessem Grudando um no outro Ó Criando uma coisa Uma gosma Mas não tá Não tá derretendo Como eu pensei Que ia acontecer Né A verdade Eles estão grudando Um no outro Mas não derrete Mais nada E o processo De eles sumirem Eu acho Que é mais pelo vapor Você pode ver Que o vapor Tá demais O cheiro também é forte O cheiro tá forte Ó Eles grudam um no outro Mas eles não derretem Né Como eu pensei Que poderia derreter Mas Eu vou jogar um pouco de água Pra gente ver O que é que acontece Galera Eu peguei aqui um copo de água Eu vou jogar Ó Pra ver o que é que acontece Joguei água Pra ver o que é que vai acontecer A água ficou preta pessoal Preta, preta, preta Ó Olha pra isso Tá preto Acho que é de queimado Alguma coisa assim Mas a água tá preta Ó E eles estão pretos também Criaram uma coisa preta A água ficou totalmente preta Mas Eu acho que Com a água Eu pensei que eles derretiam Sem água Mas eles estavam grudando Um no outro Criando essa coisa preta Mas agora que eu botei a água Né Vamos ver o que é que vai acontecer Né Será que fica uma água aromatizada Fica com cheirinho Vamos ver aí Vamos ver o que é que vai acontecer Vamos lá Então é isso galera Não foi dessa vez Que eu consegui Fazer uma experiência Que desce perto Vocês viram que Ó Zero Esse negócio De você derreter As barras de sabão Pra poder utilizar Ô negócio besta da merda Viu Só fiz gastar bujão Só fiz perder minha panela E nada adiantou Então é isso Fica a dica pra vocês Que não tentem fazer isso em casa Não tentem derreter Barra de sabão Você vai perder sua panela Sua mãe vai brigar com você Se você é casado E você for esposa Vão tudo brigar Porque a panela vai perder Então é isso Que foi o que aconteceu comigo Perdi minha panela Tudo grudou no fundo E eu me arrompei Beijo É isso galera Não tem que fazer isso Porque não funciona Não dá nada certo Perdi a panela E essas barras de sabão Vão tudo Tudo ganhou Tá tudo derretido agora Tudo cosmo Tudo feia E se você gostou desse vídeo Deixe o seu gostei E até a próxima E feliz Valeu Galera Vocês não sabem Pra isso como tá Agora que tá derretendo Agora que tá derretendo Mesmo Tá criando Uma tal de Um líquido Cremoso Ó Derreteu E tá criando um líquido cremoso Como se tivesse Sendo aqui um doce Uma vitamina de banana Derretida Aí E ele tá derretendo mesmo Ó Tô derretendo aqui Ó Derretendo 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 Agora sim Só que assim pessoal Eu pensei que ia ser uma coisa E foi outra E como diz minha mãe Pra qual finalidade Pra qual finalidade Né A barra Como eu tive A ideia Genial De derreter As barras Né As barrinhas De sabão Então é isso galera As barras De sabão Não servem pra nada Depois que são utilizadas A não ser pra fazer